Ai gente, será que isso vai dar certo? Primeira vez! Vou fazer colar o bolo aqui gente Não sei como vai ficar né Espera ver Tô cobrindo todo o bolo aqui A gente fez o pão Agora a gente tá fazendo o bolo No isolamento social Muito bem Tá gostando de ficar em casa? Ai, eu tô amando É meu amor É bom né? É, tem muitas coisas pra fazer Tem muitas coisas pra vocês É que não vem a nossa cabecinha né mãe? Sim, mas a gente tá estudando Esse bolo aqui é feito com amor e carinho Pra vocês Nossa Sei bem que é o primeiro bolo né minha filha? É o primeiro bolo que eu tô fazendo né? O bolo tava pronto, a gente só veio pra decorar né mãe? Sim, aí a gente tá aproveitando pra passar esse tempo em casa De um jeito bem distraído É, um jeito bem distraído Certo? Filme, você pode fazer atividade com a sua mãe Você pode fazer um monte de coisa pessoal Você pode jogar joguinhos Se você tiver alguns joguinhos na sua casa Jogo na memória, você pode jogar Qualquer coisa que você tiver, você pode jogar Pessoal, aqui a coisa tá difícil né? Porque Primeira vez fazendo bolo Gente, há bem as mãos gente É Nessa época aí É Nós estamos precisando nos cuidar mais ainda Gente, eu tô sentindo aqui porque já acabou Nossa, esse bolo tá ficando divino Já tá decorando já até a louça É o bolo pra decorar filha, vamos lá É? É, é o bolo, não é? Quer que eu consiga? Vamos Gente, a gente faz essa coisa Tava todo certo pra comer o bolo Que eu cheguei até a vez de quem, né mãe? Sim Tava devorando o bolo antes de cobrir-lo, né? A gente fez o bolo, era quatro e meia Deixou na geladeira, agora já é oito horas, né? Sim Fizemos a cobertura O bolo já tava pronto É Fizemos a cobertura, colocamos na geladeira, né? Uhum E agora estamos terminando de decorar Já acabou a geladeira Hoje eu deixei pra ela decorar É A mamãe só decorou essa parte daqui Isso E também decorou um pouquinho, né? Daqui, mãe Isso A gente vai ver aí o resultado final Meu Deus O nosso bolo não tá tão ruim, né gente? Não é? Pelo menos por dentro eu sei que ele tá gostoso E o creme também Está bem delicioso, né filha? A gente já testou, já experimentou, né? Mandei bem Mandou bem Mandou bem, isso mesmo A gente só tem que pegar mais um pouco de prática Somente na decoração mesmo Que tá um pouco... Graças a vocês que esse é o resultado do bolo pessoal E olha como ficou E olha como ficou Se você quiser também fazer pro aniversário de alguma pessoa Ficou lindo, né? Se você gostar A gente te dá a receita pra fazer esse leitinho Esse foi o finalzinho do bolo Olha, não julga, gente, tá? Porque esse é o nosso primeiro bolo A gente Deu uma vaciladinha, né? A gente não acertou muito Mas a gente conseguiu, né? Por menos Deixa o likezinho aí Pra ajudar mais Então Tchau, tchau Espero que vocês tenham gostado Tchau Até os próximos vídeos Tchau Tchau